E aí pessoal do canal, olha só que bacana, a gente está aqui com uma agave atenuata e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço muda dessa planta a gente vai fazer uma muda dessa planta diretamente no solo não vou colocar em vaso não, já vou estar plantando ela direto inicialmente a gente tem que saber o seguinte, que essa planta é originária do México e é conhecida popularmente como agave dragão devido ali a forma como a sua inflorescência se apresenta numa espiga de flores muito alta e espessa, lindíssima quando ela faz ali a sua inflorescência a respeito da condição, do ambiente que você tem que fornecer para essa planta ela suporta bem condições extremas adaptando ali o seu desenvolvimento ao tipo de solo e a disponibilidade de água, que aquele solo ali vai estar fornecendo a ela mas ela não aguenta, tá pessoal, secas prolongadas, ficar atento, ficar atento a isso e nem temperaturas abaixo de 10 graus Celsius a gente vai fazer aqui então o corte, tá olha só vou fazer dessa planta que já está adulta tem um gatinho aqui ele é da minha vizinha querendo brincar aqui fazer o corte dessa planta adulta e olha só, a gente vai cortar ela exatamente aqui então para fazer isso eu vou estar utilizando aqui a cegueta como eu não vou poder deixar ela cair aqui porque senão vai estragar ela eu vou pausar o vídeo e já retorno aqui para mostrar para vocês olha só, prontinho corte realizado com sucesso agora que se você quiser limpar a planta retirar essas folhas etc e tal fica à vontade, fica a seu critério eu não vou limpar pelo seguinte como eu vou fazer o plantio direto outras folhas aqui vão secar também então eu prefiro fazer essa limpeza após eu verificar que essa planta já está pega então vamos lá para a gente poder plantar ela diretamente no solo para não tomar o tempo de vocês eu já fiz aqui a cova já está prontinha a cova eu vou colocar ela aqui dentro perceba eu gosto de plantar ela deitada não gosto de plantar ela assim não eu curto muito que ela fique deitada aqui porque depois ela entorta e fica belíssima deixei aqui algumas folhas secas junto com a terra por quê? porque eu estou fazendo o plantio direto no solo então essas folhas secas aqui vai me ajudar a reter a humildade olha só está prontinha ela está plantada eu vou deixar ela para cima para me dar uma visão bacana na hora que eu estiver descendo para o meu jardim pessoal é isso aí passei mesmo só para mostrar para vocês como que eu faço a muda de agave dragão se gostou do vídeo dá um sinal de joinha para a gente se não é inscrito no canal aproveita para se inscrever um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde canal e até o próximo vídeo